Glória a Deus! Hoje é dia 8 de maio, hoje é quarta-feira, mais um dia que o Senhor nos concede e nós, com coração grato, somos mais do que suas criaturas, somos seus filhos porque recebemos Jesus em nossa vida, como Senhor e Salvador e o nosso Pai, e mais esse dia cuida de nós. E a palavra de hoje, a gente segue a leitura cronológica do Evangelho de Mateus, vamos à conclusão da passagem da multiplicação dos pães. Evangelho de Mateus 14, 19 a 21. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, sendo partidos os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Glória a Deus! Que palavra poderosa! Que palavra maravilhosa! Jesus manda que a multidão se assente sobre a relva. Ele toma os cinco pães e dois peixes, ele ergue os olhos aos céus e ele abençoa. É o que nós temos que fazer com tudo aquilo que o Senhor traz às nossas mãos. Vamos agradecer e abençoar. Depois ele parte os pães, dá aos discípulos e estes às multidões, e todos comem e se fartam. Ou seja, não mataram somente a fome. Estava gostoso o pão. Continuaram comendo até se fartar. Porque a mesa do Senhor, ela é farta e não é para alguns, é para todos. Jesus, aqui também nós temos aqui já uma indicação, uma manifestação do reino de Deus na terra. O reino de Deus é algo cheio de fartura e para todos. Isto é maravilhoso. Meu irmão, este é o único milagre que está nos quatro evangelhos. E o Senhor Jesus é multiplicador. E ele segue multiplicando também na nossa vida. Aprendamos com Jesus. Façamos o que ele manda, que ele mandou a multidão se assentar ali sobre a relva, né? Então, é necessário obedecer a palavra de Jesus. É necessário abençoar aquilo que o Senhor Jesus nos dá. E fique tranquilo, porque ele vai multiplicar. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo. Nesta quarta, Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é multiplicador. É multiplicador de paz. É multiplicador de ânimo. É multiplicador de poder. É multiplicador de graça. É multiplicador de misericórdia. É multiplicador de vitória também na área material. Em todas as áreas, o Senhor é multiplicador na vida daquele que te obedece. Mesmo com falhas, porque todos nós somos falhas, mas que lutam para te obedecer. Pai, estes vão ver a multiplicação em suas vidas. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Jesus te ama. Ótima quarta noite. A reflexão da noite. A paz. A paz. A paz.